A favor ou contra, câmera no uniforme dos policiais? Sim. A favor ou contra, manter a guarda municipal armada? O que já está armado, sim, mas essa não é a solução definitiva. A favor ou contra, o pagamento de subsídio para as empresas de ônibus? Sim, senão a tarifa é insustentável. A favor ou contra, tarifa zero no transporte público? Sim, em algumas situações, não como regra geral. A favor ou contra, a desapropriação de terrenos e imóveis do município? Sim, desde que indenize os proprietários. A favor ou contra, restringir posse e porte de arma? As regras atuais são as regras perfeitas, então eu sou a favor das regras atuais, das restrições atuais. Sou contra armar qualquer pessoa. A favor ou contra, a favor ou contra a possibilidade de ampliar o aborto legal? Lembrando, para quem nos acompanha, o aborto legal hoje é permitido em caso de estupro, de risco de morte da mãe ou do feto com anencefalia sem cérebro. Travou aqui para mim, mas em relação ao aborto, eu sou a favor das regras atuais, de manutenção das regras atuais. Perfeito. A favor ou contra a legalização da maconha? Vamos lá, vamos voltar na anterior, eu sou a favor da manutenção das regras atuais em relação ao aborto. Do aborto, claro. Sou a favor da atual legislação em relação à maconha. A favor ou contra a liberação dos jogos de azar? Tema que está sendo discutido no Congresso Nacional. Com regras muito duras e muito rígidas, eu topo discutir. A favor. A favor ou contra as cotas raciais? A favor. A favor ou contra a Zona Franca de Manaus? Absolutamente a favor. Luto por ela e por ela dou a minha vida pública. A favor ou contra a Zona Franca de Manaus?